Fala pessoal, beleza? Eu sou o Júnior da Gamais Informática Você deve estar se perguntando o que é isso que ele está na mão, né? Galera, é o seguinte, essa aqui é a minha placa de vídeo, né? A placa RX 570, beleza? E aí, galera, é o seguinte, ela deu um problema aí, começou a apresentar falhas no meu monitor E aí eu mandei ela para uma empresa de São Paulo, salvo engano Que é a Global, né? De eletrônica lá Então eles mandou bem embaladinha aqui, resolveram o problema, tá ok? Então, como aqui na minha cidade não tem especialização E aí a gente viu lá, o pessoal fizeram a ordem de civis, bacana, você vai acompanhando Tá ok? Então eu recomendo, particularmente recomendo Fizeram um vídeo testando Não usei aqui ainda, mas vou conectar ela na máquina Conectar os cabos de alimentação aqui também Que ela recebe aqui em cima Olha o que você vê, então, tá embaladinha aqui Ela tem um plug, né? Para alimentação E aí em breve eu vou trocar nessa fonte aqui também Que eu acho que essa fonte já está no limite, né? E aí aqui está, pessoal Então, foi... Eu vou deixar o nome da empresa aí na descrição E vamos ver se minha máquina agora vai ficar mais top, né? Para conseguir fazer as edições Dá uma organizada aqui também nesses cabos Então essa máquina minha aqui é o seguinte, galera Eu acho que vocês já viram aí Tem um cooler aqui, beleza? Esse aqui é o... O... O Aigo, né? Tem também 4GB de memória Duas tem o... A parte de proteção E duas não, ok? E essa fontezinha é 430 Ela cumpre o que promete, entendeu? Da COSAI E aí tem um leitorzinho aqui Que praticamente eu não uso mais Também tem aqui embaixo aqui, ó Um... Um plug, né? Um conectorzinho Para encaixar aquele MSATO Então já tem o MSATO, inclusive Beleza? Então aí está, viu, pessoal? Recomendo a empresa E em breve eu vou estar mostrando aí Ligando o computador com ela Já instalada e conectada Tá ok? Vamos fazer uns testes também De renderização Alguma coisa do tipo E eu informo para vocês Como é que está o procedimento O que é que eu achei Sobre o profissionalismo do pessoal Mais um feedback aqui, galera Ó, veio bem limpinha, certo? Aparecendo toda a originalzinha aqui, ó A mesma placa Aqui veio o selo de garantia da Global Tá ok? Vamos ver aqui o nome dela direitinho Global Electronics Tá ok? Então Ficou bem legal Bem limpa O pessoal caprichou mesmo, ó Tá toda show de bola Então vamos testar a criança aí Em breve vocês saberão mais resultado Essa placa de vídeo aqui É da AMD, né? Isso aqui é RX 570 Deixa eu ver aqui as configurações dela novamente Essa daqui tem O adesivo está ao contrário Tem 5 Ela é DDR5, né? E tem 4GB de RAM Isso mesmo, é 4GB de memória RAM 128 Ela é de 128 bits Beleza, pessoal? RX 570 4GB de memória E ela é de 128 Enfim, bora colocar ela no ar Pra ver o que vai dar, né? Pronto, pessoal Instalamos aqui a placa Conectamos o cabo de alimentação também Então ela ficou aqui Bem bonitona, né? Tá toda Tá pretinha, bem cuidada Olha só, o pessoal caprichou mesmo Deu super talento Vamos ver do outro lado dela aqui também, né? Então essa placa aqui Eu sou bem apaixonado por ela, viu, galera? Então Espero que ajude um de vocês aí Que tiver um problema Ou achar que sua placa de vídeo parou Que não volta demais Tem solução, viu, pessoal? E aí Uma placa dessa aqui Não é nada barata E também aquela história, né? Você ficar sem a placa de vídeo dessa Compromete demais o computador, né? Então o desempenho cai demais Não mais pra quem tá editando Ou pra jogos também Beleza? Pronto, pessoal Aqui está, né? O computador Agora nós vamos ligar pela primeira vez aqui Com a placa de vídeo Depois do reparo, né? Então liguei aqui Vamos ver se vai dar a tela aqui Bacaninha Pegar o controle aqui da Do monitor TV E vamos ver se parou, né? Aquela imagem esverdeada Conforme eu mostrei no vídeo lá aqui Eu vou deixar no card E também na descrição Pronto, galera Então Ali já apareceu O logomarca da Gigabyte, né? Inclusive o driver dessa placa Tá instalada ainda, galera Eu não Não removi, né? Às vezes ele vai processar Aí está, galera Funcionando perfeito, né? A princípio aqui, ó Gigabyte carregando O driver tá até instalado ainda, né? Vou ver se teve alguma alteração Porque eu usei uma placa da NVIDIA Nesse período aí Que eu estava sem essa placa De vídeo aí 3D Pronto, aqui voltou A minha telinha de usuário, né? Então Vamos fazendo os testes aí E vamos informando pra vocês Tchau, tchau!